Fala, aqui é o Eliowski, galera. Hoje nós iremos dar sequência na nossa série de Red Dead Redemption 2. No episódio passado nós roubamos uma cantora, roubamos a carroça dela que estava cheia da grana. A gente foi lá na surdina e pegou a graninha dela. Também ajudamos o nosso querido amigo Lene a roubar outra carroça cheia de dinamite e cheia de rifle novão lá. A gente levou tudo para o acampamento. Então hoje nós iremos dar sequência na nossa gameplay. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum episódio dessa série e bora lá conferir quais serão as aventuras desse novo episódio. Só vem, meu irmão, que hoje deve estar frenético, como sempre. Beleza, então estamos aqui no nosso acampamentinho. Caraca, o Dutch sempre está brigando com alguém, cara. Tá, vamos lá no Bill, que o Bill tem uma missão para a gente, é isso? Então vamos conversar com o Bill. A gente tinha que falar com o Rosé, né? O Rosé está muito longe, mano. Vamos ver se a gente vai lá depois. O que é para fazer aqui? Tem um bagulho preto aqui. Não quero falar com vocês. Oh, peraí, peraí, peraí. Antes disso, a gente consegue comer alguma coisinha? Não quero falar com vocês. Não quero comer, será que eu consigo? Ai, vou levar dano, não vou não? Não quero comer também, não quero mais. Ah, não me enche o saco, mano. Pegar. O que tem para eu pegar aqui? Enche o balde no rio. Sacanagem. Não vou cancelar a tarefa, não. A gente vai encher esse balde aí, porque a gente precisa ajudar a galera também do acampamento. Não custa também, né, mano? Depois a gente fala com o Bill. Aguenta a mão aí, Bill. Rapidão. A gente já vai trocar uma ideia contigo, beleza? Por que tem que ser naquele lugar específico? Olha o tamanho desse rio. Pode ser em qualquer lugar. Saco, hein? Tá bom, vamos pegar aí. Olha o rio voando as coisas ali. Vai. Pega. Encher. Toma. Bora. Quer dizer, não toma, né? O Arthur tá magrinho, né, mano? A gente precisa comer mais com ele, cara. Nossa, tá tudo sujo também. Se eu entrar na água, limpa a minha roupa? Uma vez a gente entrou baleado sem querer e saiu todo o sangue da galera. Quer dizer, nosso sangue, né? Pronto. Toma essa água aqui. Toma. Ixi, não é aqui. Desce o outro lado. Bom dia. Opa, tem cachorro aqui também. Bom dia. Tudo bem? Despejar. Calma. Água. Fechou? É uma honra aí. Beleza. Vamos lá atrás do Beu. Tava de achar alguma coisa pra comer, né, mano? Você tem alguma fogueirinha que dá pra gente comer? A gente não pode comer aqui? Cumprimentar? Não quero cumprimentar ninguém. Eu só queria comer. Quero mais também. Vamos lá falar com o Beu. Beu, gente boa. Beu? 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 Cadê o Beu? Arthur. Oi. O Beu de costa ali? Ah, tá aqui o Beu. O que foi, Beu? Só o Doma, voltando para a Gomorra. Eu tenho certeza que vocês iriam roubar um banco. Ó, o Arsard, manitão. Então, vamos lá, pô. Eu quero grana, vocês vão me dar. Tem muita grana. É bom? É? Ah, vambora, vai. Nunca roubei um banco. Eu quero grana, pelo menos. Se eu estiver performando, eu melhor vou me dar a mudança dessas regas. Dê-me um minuto, gentlemen. Ok. Eu quero fazer minha roupa. Isso deve ser bom. Isso é bom. Nós colocamos muita pesquisa nessa. Eu espero que sim. Mr. Morgan. Mr. Strauss? Esse homem, o seu filho, Thomas Downs, provavelmente ele é morto. Morto? Ah, não, ele não parece muito bem. Sua esposa. Eu acredito que ele tem uma esposa e criança. Ela vai assumir a morte, claro. Claro. Então você pode ir lá e coletar. Nós lhe lemos um monte de dinheiro. Ok. Gentlemen, vamos roubar nós mesmos uma banca. O que é o plano? Sentir a Karen lá em frente, como uma distração. E aí, nós só vamos rushar lá em depois. Só uma pequena banca e uma pequena cidade. Nada tão grande em forma de segurança. Tá bom, vamos lá então, mano. Eu só preciso te trazer como uma política de insurgência. É, parece que tá certo. É, claro, né? Vamos embora. Ok. Vamos lá. Dinamite. Ai, meu Deus. Ah, vamos roubar sem esse dinamite? A gente não consegue, não? Roubamos um banco aqui, hein, cara. Será a primeira vez. Espero que dê tudo certo. Eu chupisco. É, conta aí. Justo. Nossa, o cavalo do Bill parece ser um... Um elefante, né, mano? Um dinossauro, olha o tamanho. Tá bom. Você quer tentar, moça? Vai que vai, mano. Vai, carroso. Sim. Eu também tenho que fazer um negócio com aqueles caras de graça. Sim. Não. O que tipo de negócio? Vê, você não se realiza, Morgan. Eu estou lá e colocando o trabalho do mesmo que você. Eu estou comendo com eles um pouco de vezes. Parece que estão procurando alguma segurança extra. Eu acho que eles sim. Pode ter algo dentro de nós. Bem, só se você é o jeito. Temos muitos arros naquele fogo. Boa! E aí? Tá parecendo que é. É, vamos ver, vai. E aí? Vamos. Nem eu acredito, apesar que tem o dinheiro da ovelha pra gente pegá-la ainda, né? Não realmente. E aí? Verdade, tirou em todo mundo lá, mano. É que jogo, mano. Nem vou falar que é bonito. Um par de pincelos. Deleu com alguns Driscoll. Ah, isso é certo. Como eu disse, você desculpa? É apenas uma dessas coisas. Eu desculpa. Eu sou o idiota. É isso, Bill. É nada. Eu não sei o que te dizer. Surpreendido que você já me enganou sobre aquele dinamite de novo. Um erro. E eu nunca vou deixar isso. O que você precisa? Um erro na frente? Um metade? Um só que saber. Eu tenho a ferro na fronteira. Vamos ver se. Um, depois as coisas vão. Então, pensando isso sobre. Você roube Cornwalls e roube. Nós rodamos uma monte de mangas e valentina. Nós roubamos sua parceira, coach. Isso só está na frente agora. E agora? Vamos voltar para um lugar onde ele sabia onde encontrar ele. Eu nem lembro mais onde é. As pessoas nunca olham o que está dentro do seu nariz. Eu não sei se isso é sempre verdade. O que aconteceu com você? Você está ficando nervoso em sua vida. As últimas semanas aconteceu. Olhe sobre Cornwall. Ele não pode ter muitos meninos a este ponto. Ficou um pouco raro naquele bairro. Mas nós todos caminhamos bem disso. É verdade, viu? Se quatro de nós pudermos lidar com eles em Valentim, e quatro de nós pudermos lidar com eles depois da roubagem, eu não estou muito preocupado. Se você dizer assim. É. Tem medo de voltar. E aí, cara? Carol. Vamos, vamos sim. É. Vamos roubar o banco primeiro e já era. Caraca, vamos roubar o banco, mano. Não estou acreditando no nosso primeiro banquinho. Vamos. E aí, galera. Vocês lembram de mim? Espero que não. Ih, que jogo, mano. Vai chover, hein? Olha as nuvens ali. Eu não sei se eu comentei já aí nesse episódio, mas esse jogo é bem bonito. Vamos bem. Ninguém está reconhecendo a gente. A gente está bem sossegadão. Tem muito alarde. Isso é bom para a gente. Muito bom, na verdade. Bom dia. Bom dia. Não vou botar bom dia para ninguém, meu irmão. Não gosto de vocês. E aí, galera. Vamos deixar o cavalinho aqui. Fora da rua? Tá bom. Fica aí, chupisco. Aqui estamos. Ok. Tem gracinha, chupisco. Nossa. O Bill já vai maquinado? O que a gente faz? Tá bom. Vamos em filinha. Beleza. Opa. Caramba. Mó tensão, mano. O que está acontecendo? Vamos lá roubar esse banco logo. Estou ficando com medo já. Escolha a atuação de Karen. Ah, Karen. Sei lá, mano. É... Garota iludida. É... Eu acho que eu gostaria de ver a pequena garota perdida. Então, mesmo você, para salvar as jovens, não é, Arthur? Ele vai romper meu coração. Você realmente fez? Vamos. Se você está prontado, vai. Boa sorte, garota. Nós temos isso. A gente não vai ter que colocar a máscara, não, mano? Com um pain de atualizado. Ok. Estamos indo? Ah, espera aí. Espera aí até que ela tenha saído. O que você quer, Ted? Igreja. Estás com um piso, e isso... Eu não quero ir pra casa de trabalho. Vai! Vai. Ninguém move! Vai! Ninguém move! Não faça o porcão! Vem! Escreve a porta! Vai! Abra a porta do caixa. Que caixa? Aqui? Caramba, volta em cima, mano. Vai, meu irmão. Toma. Vai, abre aí. Abra. Vai, de novo. Irmão, você tá demorando, cara. Não. Para. Irmão, do céu, tá demorando demais. Vai. Vai, novo. Nossa, que cara chato, mano. Aí. Entramos. Toma. Vai, vaza. Estamos dentro. Opa. Aqui é o banco. É, vai. Acabei de bater nele. Toma. Beleza, vamos decifrar. Caramba, mano. A gente vai decifrar o cofre. Decifrar. Cala a boca. Nossa, os caras, velho. Como que é? Opa, vibrou aqui. É isso? Como que volta? Opa, um, abriu. Dois. Beleza, abriu um. Tamo bem, tamo bem. Saquear. Calma, cara. É difícil, não é fácil não, viu? Descifrar. Não quero explodir, eu quero decifrar, mano. Eu gostei de decifrar. Abriu um. Calma. Tamo bem. Caramba. Dois. Vamos lá, vamos lá. Opa, passamos, hein? Abrimos. Terceiro. Calma, mãe, que tamo bem. Tá bom, fica na porta. Caramba, que tamo quatro mil reais, hein, mano? Vamos com Arthur. Aí, uma. Duas. Tamo bem, tamo bem nesse, hein? Tamo mais ligeiro. Vai, 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 vai. Aí, abrimos. Abrimos, abrimos. Falta dois, falta dois. Tamo bem. Só não deixa a galera invadir aí. Beleza, vamos pro próximo. Faz dez minutinhos só. Dá um minutinho só, Bill. Ô, Bill, não me acelera, Bill. Tá tirando, mano. Passou. Aí. Vambora, Arthur. Vambora, Arthur. Ó, o dedinho dele. Abrimos o terceiro, hein? Vai, só falta mais um, Arthur. Bom que vamos, mano. Nossa, a gente tá muito ligeiro, hein, mano? Tamo indo, Bill. É o último agora, hein? Vamos com mil reais. Caramba, a gente catou muito dinheiro. Ó, aflição, mano. Roubar o banco. Abrimos. Não vai nem ter tiroteio, mano. Vai ser limpo. Abrimos dois. Vai, 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 Arthur. Abrimos. Já era, já era, já era. Vambora, vambora. Pega toda a grana, Arthur. Boa, cinco mil reais. Já era. Reuna-se com o Bill e a Karen. Tamo indo. Tô com a cara tampada. Vambora. Vamos. Vambora. Vambora. Eu ganhei honra mesmo roubando banco? Vai dar merda. Vai dar merda. Vambora. Suavão. Sem movimentos bruscos. Ah, velho. Tava tão bom. Oi, polícia. Certo. Vambora. Tá no pinote, meu irmão. Nossa, procurado. Viu um morto. Ninguém sabe que era eu. Vamos no pisco. Socorre, meu irmão. Uhul. Pega nós. Ninguém pega, meu irmão. Fomos ótimos na corrida. Só vem. Hum, tem uma galera aqui, hein. Pode ser essa que eu gosto dessa. Não vou nem matar ninguém, mano. Só vou embora. Ai. Ai. Pupo, eu falei que eu ia matar ninguém, mas não resisti. Estamos fora da lei. Caraca, velho. Olha só os balas ali indo embora. É bala e chuva. Uhul, mano. Atropelei. Vambora, vambora. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Nossa. Ó, mano. Vai, 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 galera. Vambora, mano. Nossa, olha a minha galera vindo ali. Tão ferrado. Tão ferrado. Nossa, nem um tiro pegou, mano. Toma, toma. Bora. Bora. Opa, desculpa. Vocês são amigos? Não sei também, cara. Nossa, o cara tá... Meu chapéu, mano. Vai na bala. Não, acabei de matar o último. Uhul. Caraca aí, seu xerife. Caramba, roubamos o banco, mano. Foi mesmo. Mas isso foi bom, hein? Vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Verdade, hein? Olha, aqui era o nosso antigo acampamento também, né? Quanta gente recebeu por essa brincadeira aí? Quero saber. Uau, Rancho Dawns. Vamos, vamos sim. O que tem no Rancho Dawns? Eu não lembro. Eu lembro desse nome. Ah, é a raposa ali. Eu lembro desse nome, mas eu não lembro quem instalar. Será que a gente vai cobrar alguém? Agiu, tá? Tá, Peru. Então vamos, daqui a pouco a gente se encontra lá. Até daqui a pouco, galera. Aí, beleza. Estamos chegando aqui já no Rancho. Lembrei desse Rancho, a gente já cobrou um pessoal daqui já, mano. Será que deu ruim? Opa, bom dia. Meu cachorrinho. Oi, senhorita. E aí, você está pegando a terra e você voltou aqui, Archie. Eu quase pagou o que foi levado. O seu marido conheceu as regras quando ele pegou esse dinheiro. Agora, eu estou muito desculpado com a forma que as coisas se tornaram. Mas ele teve uma escolha. Não é a culpa da minha forma como o mundo está. Ele não teve uma escolha. Ele era bom e ele fez bem. Não havia uma escolha em isso. E você é tão bom como matou ele mesmo. E não se engança. Você teve uma escolha. Você fala como se matou era algo que eu me importava. Você nunca se perguntou sobre a eternidade? Você deveria. E aí, moleque. O Arthur, cara. O Arthur, cara. Graça a grana, hein, moço? Isso é cleanliness. Eu tenho que tomar a sua palavra sobre isso. Bom dia. Caraca, velho. Bom, infelizmente ele devia para a galera lá, então. Deveu, pagou, mano. Infelizmente ele faleceu. Ela não nos contou o porquê, mas a gente lembra que ele estava bem doentão, né? Ele até cuspiu na nossa boca, aquele porco. Não é que ele cuspiu. Ele foi tossir e caiu sangue na nossa boca. Será que a gente pegou a doença dele? Que não. Mas é isso, mano. Olha aí, que jogo. Olha, tem uma fumaça ali, cara. O que será que aconteceu? Nossa, olha só. Nem vou falar nada, mano. Ah, estamos chegando no nosso acampamento aqui. Agora acho que a gente vai contabilizar o quanto a gente ganhou, né, mano? Isso tudo. Ninguém falou ainda. Se a gente está rico ou se a gente está pobre. Espero que rico. Será que a minha mulinha ainda está ali? Total, 20 mil reais roubados. Total para ganho de sua parte. Dois mil e quinhentos reais. Estamos ricos, velho. Isso é louco. É muito dinheiro. Deixa eu ver se a minha mulinha está aqui. Oi, vocês viram a minha mulinha? Acho pisca. Ah, ela não está mais. E o cavalão... O cavalo sai. E o cavalão que eu roubei esses dias também está aqui? Caramba, os dois foram embora. Que pena. Não gostava deles mesmo. Mentira, eu gostava sim. Principalmente da mulinha. Então a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado por acompanhar mais esse episódio aqui de Red Dead Redemption 2. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum episódio da série. Curta e compartilhe esse vídeo. Me segue lá também no Instagram, beleza? Falou, tamo junto. E fiquem bem. functione vai.